Para tirar a droga das vigas de concreto, a polícia teve muito trabalho. Segundo a DENARC, essa é a primeira apreensão de drogas escondidas desta forma. A forma que estava sendo transportada a droga é difícil a pessoa suspeitar. Eu acho que foi a primeira apreensão que ocorreu no Brasil de droga concretada no meio de cargas de vigas de concreto para construção civil. A apreensão aconteceu em Amambai, no Mato Grosso do Sul, após uma investigação de dois meses da DENARC. Com o apoio da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, visto que a droga seria carregada na cidade de Coronel Sapucaia e seguiria sentido São Paulo, nós conseguimos interceptar esse caminhão na tarde de ontem. No meio das vigas de concreto foram localizadas aproximadamente mais de 2,2 toneladas de maconha. O motorista do caminhão foi preso, disse que não sabia da droga e foi contratado apenas para transportar as vigas. Segundo a investigação da DENARC, todo o comando da quadrilha sai daqui de Cascavel. A droga é pega e concretada em Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. E de lá, traficada para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As investigações prosseguem no sentido de prender os demais envolvidos com o transporte dessa droga. O fornecedor da droga e as pessoas que queriam receber essa droga no estado de São Paulo. A DENARC de Cascavel e a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul trabalharam juntas. O caminhão guincho com placas de Toledo foi apreendido. A maconha também. Droga avaliada em mais de 2 milhões de reais.